Os cabelos são a paixão de Carlos Wendel, natural do Piauí, nordeste do Brasil, escolheu Portugal para exercer a profissão de cabeleireiro. Fomos ao seu encontro na margem sul do Tejo, onde conhecemos o Salão Carlos Wendel. Foi um convite que o trouxe para Portugal. Veio em busca de uma vida melhor e de encontrar novos desafios. O recomeço não foi bem o que tinha imaginado, mas a atitude positiva fez com que Carlos Wendel conseguisse dar a volta e criasse o seu próprio emprego numa área que até então não tinha experimentado. Lá eu era estudante e trabalhava como modelo. Trabalhei como modelo, trabalhava na área da moda e era estudante de direito. Vim para cá de repente e aqui tive que me virar. Comecei como um empregado de mesa e depois fui chamado para o salão para lavar cabeças. E foi aí onde conheceu todo o interesse. Eu sempre tive vontade de fazer aquilo que eu queria. Ia trabalhar em alguns salões, mas nunca eles me deixavam fazer o que eu queria. Então eu falei assim, meu grande sonho é montar um salão e fazer realmente o que eu gosto e tratar as clientes como eu gosto. Olha, esse foi um amigo e a mãe do meu amigo que me ajudaram, a dona Fátima e o Miguel, que me ajudaram a montar esse salão. Acreditaram em mim, me deram a força e conseguimos montar o salão. Eu me dedico quase que 100% ao salão. Gosto muito, eu adoro o que eu faço. Às vezes eu estou em casa um dia de domingo, tenho um casamento para fazer, eu venho fazer numa boa. E às vezes tem uma produção de uma revista, também eu vou numa boa. Eu acho que eu caí na graça delas, assim, porque foi assim, foi de repente. Porque eu comecei realmente do zero aqui, não sabia nada e elas sempre me deram muita força. Comecei a atender as pessoas na minha casa sem saber muita coisa e tudo. Elas acreditavam, me davam força e tudo. E foi mais ou menos assim, assim, eu acho que elas gostam de mim, porque assim, geralmente, o salão está sempre cheio e elas me dão muita força. E assim, pronto, eu quero ser mesmo, quem sabe um dia, um grande cabeleireiro. Esse realmente é o meu sonho, assim, é uma coisa que eu nunca quis ser no Brasil. De repente vim para cá e assim, foi, acho que estava tratado mesmo assim no sangue, entendeu? Assim, ninguém nunca me ensinou a fazer um breaching. Eu peguei no cabelo a primeira vez e já fui logo fazendo. Pronto, já fui logo imaginando assim, era isso que ia ficar giro, era isso que ia ficar legal. E já fui logo fazendo aquilo e as clientes foram gostando e foi mais ou menos isso. Eu adoro Portugal. Acho que assim, é o meu segundo país. Porque hoje em dia, assim, eu vou muitas vezes ao Brasil. Mas eu chego no Brasil, passo uma semana já dá aquela saudade de Portugal. Eu acho muito aqui, já acho que nesse momento eu já não consigo viver lá. Digamos que eu vou lá quatro vezes por ano. Quatro vezes assim, quatro vezes por ano eu vou para a casa dos meus pais. Para o Brasil eu vou mais vezes, porque eu vou fazer cursos, vou fazer as coisas assim, mas para a casa dos meus pais vou no mínimo quatro vezes. O meu desejo nesse momento é realmente continuar aqui em Portugal. Eu quero crescer aqui em Portugal. Com clientes vinhos de todo o país para o seu salão, Carlos Wendel acredita que escolher Portugal acabou mesmo por ser a melhor forma de concretizar os seus sonhos.